Seja bem-vindo a Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. Começando mais um podcast aqui na Rádio da Costureira, o podcast mais amado do Brasil por todas nós, modelistas, costureiras e hoje, mais do que especial, as bordadeiras ou quem quer começar a bordar também. Porque o tema do nosso episódio de hoje é bordado de Luneville. Aquele tipo de bordado de pedrarias feito com o bastidor e que enche os olhos da gente com tamanha beleza. E para falar disso com a gente, temos um convidado que é mestre em bordado de Luneville, bordador há 35 anos e que ensina essa técnica em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, Nelson Muniz, à Rádio da Costureira. Então, pessoal, olá. Queria agradecer esse convite especial da Fernanda Hertel. Já sou seguidora dela faz dois anos, ela já fez um curso comigo, dá dúvidas, conversada, tem um papo legal com a Fernanda, com vocês todos aí. E vamos bater esse papo legal e ver como é que rola. Como é que rola gravar um podcast. Para a gente começar, Nelson, vamos apresentar um pouquinho aí de você, do seu trabalho, para as pessoas te conhecerem melhor. Você borda há 35 anos, você borda há mais tempo do que eu sou viva. Então, Fernanda, é assim, eu, na verdade, já estou bordando há 37, né? 35 foi quando eu montei a minha página, que eu pulei isso lá. Eu tenho 35 anos, agora eu estou indo para 37, então eu estou nos bordado já. É quase uma vida inteira, comecei com meus 14 anos, né? E estou aí, sem parar, a vida inteira bordando. E a coisa começou como uma brincadeira, né? Sem saber realmente o que a gente tinha na mão, né? Porque antigamente, há uns anos atrás, lá que a gente começou, era simplesmente um bordado. Um bordado normal, como qualquer outro, né? E depois, um certo tempo aí, a gente descobriu que sim, o bordado tinha um nome, né? Que era o bordado de Luneville. E a gente acabou descobrindo que tinha um grande compromisso de espalhar essa técnica, né? Espalhar essa técnica do Brasil inteiro. Acho que você é o maior representante dessa técnica no Brasil, né? Quando a gente pensa em alguém que faz esse tipo de bordado, a gente lembra logo de você. Se jogar no Google, encontra você, tudo com o seu curso e o que você faz, né? Eu acho que não tem nem concorrência. Você está nadando nessa aí, sozinho. Então, assim, hoje nós já temos pessoas boas, já ensinando, falando sobre o assunto, tudo, né? Tem muitas pessoas que estudam. Para quem está ouvindo a gente, para que consigam visualizar na cabeça que técnica é essa, é aquela do bastidosão grandão, do tamanho da mesa, que a gente estica ali a tela por cima e faz o bordado com aquela agulha que engancha de baixo para cima, né? Acho que isso já dá para a pessoa que nunca ouviu falar entender qual que é. Porque também tem uma confusão com a tal da agulha mágica, que não tem nada a ver, porque ela borda linha e a gente não sabe mais ou menos o que é, mas esse bordado de pedraria, porque é de pedraria com miçanga, vidrilho, canutilho, paetê, tudo, esse é feito no bastidor, né, Nelson? Aquele bastidor grandão e a agulha que vai dando aquela enganchadinha. Isso mesmo. Então, aqui na nossa oficina aqui, a gente trabalha com bastidor de 80 centímetros até 2 metros de comprimento. Caramba! É aquele bastidor que você vai ter que se esticar inteiro, você faz alongamento sem querer, se espicha inteiro, né? Mas assim mesmo, não tem nada fácil, né? Você olhando lá a gente fazer um trabalho, você fala assim, nossa, é muito rápido, é interessante. É muito rápido, Nelson. É muito rápido. É muito rápido. Caramba! Todo trabalho tem essa dificuldade, né? Não seria diferente esse bordado. Em relação à técnica que você estava falando sobre agulha, ela é conhecida também como agulha de crochê de Luniville. Ah, sim, é. Porque a internet tem muitas versões, né? Mas para passar um panorama aí para a galera, esse bordado de pedraria é aquele que a gente faz no tule. Aí depois a gente tira certinho em volta, né? Faz o recorte, desmonta tudo e aplica por cima do vestido que vai levar o bordado. E o lance dessa técnica de ser muito ágil é que já fica tudo montado. Para que a gente consiga ter uma ideia, visualizar aí, você que está ouvindo a gente, o bordado é feito em cima já como do molde do vestido, inclusive com as separações de pence, não é? A gente para, interrompe o bordado de pedraria na pence, faz do outro lado e quando aquela pence for fechada, na costura do vestido colocado por cima, é que o bordado se encaixa de novo. Então, é um tipo de bordado totalmente diferente o jeito de pensar. Por exemplo, no bordado que eu faço com agulha comum, o vestido vai estar prontinho ali na minha frente, a peça pronta, aí eu bordo por cima, tomando todo aquele cuidadinho de não pegar no forro, os acabamentos e tal. Agora, com essa técnica do bordado de bastidor, o bordado é feito em separado, num tecido bem fininho, geralmente, da cor do vestido de festa ou qualquer cor próxima que combine, depende aí da ideia do estilista, da pessoa. Borda tudo e depois tira ele dali e encaixa por cima. É tipo, o jeito de fazer é totalmente diferente, né Nelson? Então, Fernanda, na verdade, é tudo isso que você falou, mas assim, a gente consegue bordar com vários tipos de tecido, certo? Podemos bordar aí com o tulo e luz, no caso, que é o mais usado, né? Mais usado, mas lá dá pra bordar crepe, voal, cetim, até tecido mais encorpado, que não são transparentes, também dá pra bordar, certo? Mas aí como é que vê por baixo? Então, daí é uma questão de técnica mesmo, né? Você bota uma luz por baixo? Não, não precisaria também, é uma questão de técnica mesmo. É tamanho de pontada, a gente que já tá bordando há um tempo... Você borda sem ver, não acredito nisso! Não, é verdade, é bem isso, é bordado sem ver. Acontece o quê? A gente acaba tendo um instinto, né? Mas você risca por cima, né? Sim, continua fazendo a mesma técnica por cima, tudo por cima, o bordado fica na parte de baixo. Mas, assim, o tamanho da pontada que você dá é o tamanho, é o tanto de sangra que vai entrar no teu agulha, no gancho da agulha, certo? É quase no tato! É, então não teria dificuldade nenhuma. Simplesmente você tem que manter o tamanho da pontada, que as pontadas vão entrar normalmente. Teve uma época, acho que uns 20 anos atrás... Pouco tempo! Duas décadas! Alguns anos atrás aí, alguns anos atrás aí, estava muito na moda o veludo alemão bordado. Ah! Então, o veludo alemão bordado, o veludo alemão, ele é totalmente preto, né? Eles usavam muito o veludo preto, o veludo azul, verde petróleo, azul petróleo, muito escuro. Então, o bordado ficava muito lindo, porque, assim, o veludo tem toda aquela parte fofa, né? As miçangas entravam, penetravam dentro. Ah, nossa! Já estou imaginando! Estava lendo, né? Mas pensa no trabalho que dá, porque senão chegava nada. Então, o que acontecia? Ah! Que mágica! E funcionava muito bem, as roupas ficavam lindas, maravilhosasas, aquelas roupas antigamente, aquelas mangas tudo bufante, embordadas, era assim, uma coisa de louco. Década de 90, 80, aquele exagero todo, né? Estou me entregando até a idade aqui, já da gente. Mas eu não sabia, não, o que dava para bordar com tecido muito opaco. Fala aí, tecidos, para o pessoal. Teve épocas de bordar no setinho, né? Noivas no setinho, fazia aqueles barrados enormes, todo bordado no setinho. Ah, eu acho que eu lembro alguma coisa. Sete, dez metros de barrado, doze metros, fiz 12 metros de barrado, de cauda, sabe? Tudo no setinho, que não via nada também, era uma coisa assim, totalmente... Não enxergava nada. Teve época do tapetar, né? Hoje em dia, a gente já borda mais, não vai fazer alguma coisa assim no setinho, tapetar, a gente procura fazer mais aplicação. A gente borda numa organza branca, se é uma noiva, recorta todo ele e aplica em cima do tapetar ou do setinho. Foi por isso que eu falei, eu acho que hoje em dia o pessoal faz mais assim, né? Então, hoje em dia, a gente, nós, o pessoal do bordado, tem muitos mestres escondidos por aí que não são vistos, né? Mas a gente sabe que existem. A gente conseguiu adaptar muito. Hoje em dia, poucos bordos no setinho, poucos bordos no tapetar, poucos bordos no tecido mais transparente, devido a que eles enrolar um pouco mais. Daí teria que pôr um outro tecido por cima, pra ele ficar mais firme. Então, ele tinha todo um trabalho, muito, dava muito trabalho. E a gente acabou adaptando essa coisa da aplicação. Eu acho que ela pegou legal. E ela veio aplicar, eu acho que a aplicação, ela funciona muito bem. Você comentou pra gente, o pessoal ali, que em relação à modelagem, o bordado é feito em cima de modelagem. Sim, é feito em cima de modelagem. Cara, isso é muito incrível. É muito legal. Porque a gente vê o decote certinho, a alça, a cava. A roupa sai pronta, é só fechar, né? Porque a modelagem tá tudo certinho ali, a pence tá tudo certinho, cava, tá tudo completo ali. Aí, como é que faz pra costurar a pence, por exemplo, fechar a pence? É na máquina ou na mão? Então, nós temos duas maneiras de fechar a pence. Aquelas costureiras mais detalhistas, aquelas costureiras, assim, gostam de um acabamento bem mais elaborado. Elas fecham tudo na mão, contigo bem pequenininho ali, coisa e tal. Mas temos aquelas costureiras também, que são boas de máquina também, usam um pezinho zíper. É porque as pedrinhas estão todas ali, né? Aí, como é que o calcador vai passar por cima, né? Junta o máximo que der ali, pezinho com zíper, zíper de um lado só, vai costurando devagarzinho, o mais próximo possível. Se ficar alguma frestinha de... sem as pedrarias... Emenda. Só faz um retoquezinho de missão, já resolve todo o problema, não fica... as roupas ficam perfeitas, não tem problema nenhum. Então, assim, é uma questão mesmo de adaptação, né? É. Hoje eu trabalho menos com as ateliês, né? Hoje eu dou mais curso, tenho meu ateliê aqui em Curitiba também, né? Que a gente faz o mesmo trabalho, né? Mas, assim, as pessoas ainda têm essa curiosidade, né? Como é que fecha as roupas, né? Uma coisa que eu acho muito legal nesse bordado também, e que eu tinha uma curiosidade, até mesmo assim, um certo receio, duvidei se podia ser legal, era o arremate. Porque o arremate é todo feito por cima, e eu pensei, cara, esse treco solta, não é possível. Mas não solta, né, Nelson? Só fazer o arremate ali certinho, ele fica grudado, e o bordado não desmancha. E também, depois que tá tudo feito, vocês fazem um acabamento pelo avesso, não é? Que acaba fixando tudo também, não tem um negócio assim? Então, o arremate é uma coisa, eu acho que a alma do bordado é o arremate, né? Então, assim, eu, com meus cursos, meus cursos, eu cobro muito o arremate. O arremate, assim, é uma coisa que, se não estiver bem feito, o bordado vai tudo por água baixa, né? Muita gente reclama, ah, o bordado desmanchou, corre o fio assim inteiro. Não é claro. O arremate é mal feito. Sai tudo de uma vez, brã! Mas o arremate também, a mão também, se não for um arremate bem feito, ele vai desmanchar do mesmo jeito, certo? O arremate é o acabamento, o acabamento sempre tem que ser perfeito, né? Eu brinco muito com meus alunos que ninguém gosta de fazer arremate, né? Na hora que chega o arremate, o pessoal, ah, professor, posso parar de fazer arremate? Já deu? Eu falo, não, mas vou fazer bastante arremate, o máximo que der, né? Mas, né, as pessoas sempre, ah, cansei, isso aqui é cansativo. Nossa, e a dor nas costas, Jesus! Eu sei o que foi meu pescoço queimando dois dias direto. Então, isso aí é uma coisa normal, é muita atenção dos alunos, as pessoas ficam muito tensas. É, a gente fica. No teu tempo, era dois dias, você foi muito bem, né? Eu lembro que você foi uma lona exemplar, uma lona... Isso, excelente! Fala bastante bem de mim! É, quietinha ali. Essas dores é normal, né? Essas dores é... No teu tempo que você fez o curso, foi dois dias de curso, né? Hoje eu já não dou mais dois dias, eu dou três dias de curso. Já pra essas pessoas ficarem mais relaxadas, não ficarem tão tensas. Porque as pessoas querem absorver, querem aprender, querem, querem, querem. Mas dois dias acabava ficando rápido. Eu conseguia passar a técnica, devido, né? A gente ter uma didática. E essa didática ficou muito fácil. Todo mundo sai do curso com o bastidor cheio de pedraria, né? Todo mundo faz os pontinhos, né? Hoje em dia, com três dias, não mais com três dias. Esse último curso que eu li agora em São Paulo, foi até engraçado. No terceiro dia, acho que lá por 10 horas da manhã, não tinha mais o que eu passar pra duas alunas. Elas foram tão, assim, tão, sabe, rápidas, né? Aham. Que eu falei, cara, não tem mais nem o que passar. A gente foi inventando, foi passando alguma coisa a mais, né? Então, assim, hoje em dia, nós, como professores, que temos didáticas, a gente acaba sempre melhorando um pouco mais. Cada aula que a gente dá, a gente acaba se surpreendendo. A gente acaba melhorando, a nossa técnica começa a desenvolver mais e a coisa acaba ficando muito mais fácil pra ensinar. E fica claro pra quem entende, né? A experiência faz isso. Às vezes, uma palavra que a gente muda e a pessoa não tava entendendo, eu falo, ah, agora eu entendi. Isso, é bem assim mesmo. Mas, Nelson, você falou o curso inteiro, o dia todo isso aí pra mim ontem e eu não entendi. Agora que eu tô entendendo. Eu falei, o que eu falei de diferente que ela entendeu? Então, a gente tem essas coisas, mas assim, cada aluno é cada aluno, cada um com sua dificuldade, cada um com seu tempo, né? É o que eu ensino pra um, ensino pra outro, mas um faz, sempre tem alguém que faz mais que o outro. Então, a gente procura sempre deixar o pessoal todo muito tranquilo, né? Cada um com seu tempo. É um ambiente bem gostoso de aprender. A gente procura fazer a coisa e ficar tranquilo, né? Porque se um curso desse, se for fazer um curso desse e deixar ele tenso, a coisa não sai, né? Então, a gente procura sempre estar sorrindo, brincando, distraindo, né? Quebrando um pouco o gelo, né? Tirando um pouco daquele foco, daquela tensão toda, né? Daí a coisa vai acontecendo. Até porque é um tal de enganchar aquela agulha naquele exercido, que a gente fica estressado. É terrível, né? Caramba! O bom de conversar com você, que você já fez o curso, então você já sabe o que estamos falando. Eu sempre brinco com meus alunos, quando vocês tiverem alguma dúvida, se isso é normal, entre lá no canal da Femida Efto e dá uma olhadinha, tem uma... Ela fala tudo o que vocês estão passando. E realmente, o pessoal fala assim, Nelson, eu entrei lá e dei uma olhadinha. Ela conseguiu passar a essência da coisa direitinho, do jeito que acontecia aqui. Porque a gente fica naquilo de, ah, beleza, você entende, passo um, passo dois, vira agulha pra cá, tá, 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 encaixou. Não é que você não entendeu, você entendeu perfeitamente, até que você tá vendo, aí você foi lá e explicou, a gente entende. Aí tá, começa a fazer pra tu ver. É complicado, né? Então, eu tive uma menina agora, essa semana, que estava em São Paulo, Fanzoca tua também, e ela mandou um beijo pra você, vou te lembrar o nome dela e depois eu vou te falar. Ah! Então, assim, Fanzoca. Tá bom. É, então, assim, as pessoas, elas conhecem muito você, ainda mais agora a referência de bordado também, você fez comigo, diz quando eu falo, fala, nossa, eu vou lá ver. E as pessoas, realmente, elas começam a ver que o negócio funciona, né? Como se fala, né? No começo parece que não vai funcionar, chega no final, pum, parece mágico, aconteceu, né? É, porque tá dando errado, aí tá dando errado, aí tá dando errado, aí tá dando errado, aí tá dando errado, e de repente dá certo. É assim, como é que pode, né? Porque, ó, pra quem tá ouvindo aí a gente, talvez esteja um pouco, ah, o que que eles estão falando? É assim, ó, o bordado tem aquele, tem o tule bem esticadinho, né? E a gente vai com uma agulha que tem um gancho na ponta, ela tem que atravessar o tecido de cima pra baixo, ou seja, ela desce sem enganchar, lá embaixo ela vai pegar a linhazinha com a pedraria e ela tem que subir sem enganchar, só que na hora de subir sem enganchar, a dificuldade é que o gancho tá virado pra cima, e não consegue subir, olha, que nervoso que dá. E o que acontece, quanto mais tensa a gente fica, mais a mão pesa, mais a gente puxa o tecido, ou rasga, ou a gente não consegue subir a agulha de volta. Aí você vai lá e relaxa, dá aquela aberturinha, né, Nelson, que você ensina pra gente, e o gancho sobe. Mas, tipo, antes disso, só dava errado, só enganchava, só enganchava, de repente, do nada, a sua mão pega uma leveza que não tinha antes, sabe-se lá como, e o bordado começa a dar certo. E eu acho que o mais interessante dessa técnica, se for comparar até com a minha, que é de bordado de pedraria, com a agulha simples, é que é muito rápido, Nelson, muito rápido. A pessoa que pega a prática, vai tec, 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 cada agulhada já foi ali duas, três miçangas, dependendo do ponto, e a pedraria tá feita. Caramba! É isso, é, a coisa, é mágico, mas assim, né, é, as coisas funcionam, funcionam devido à dedicação da pessoa, porque a pessoa tem que estar bem focada também, né? É, o pescoço dói, eu não foco. É, mas assim, é uma coisa normal. Tudo que é diferente, é, não, né, é uma coisa assim, que eu sempre falo pros alunos, se fosse uma técnica fácil, é, todo mundo faria, né, se olharia, ah, é só pegar a agulha aqui e fazer assim, né, todo mundo ia fazer. Então é uma técnica difícil, como uma técnica difícil, é, tem seus, seu ônus, seus bônus, né? Mas quando desemboca, vai. Quando desemboca, vai. É, quando começa a dar certo, dá sempre certo, porque é, é uma pontada só, né? Isso, então, assim, a questão mesmo é começar. Tá, quando começa a coisa, é, a partir dos primeiros pontados que ela dá, ela começa a descobrir que realmente vai acontecer, né, basta ter um pouco de paciência, um pouco de calma, né, e a gente, graças a Deus, é, é, nunca perdeu o aluno, né, fala assim, ah, eu não vou fazer mais, tô indo embora. Isso, graças a Deus, eu nunca passei, sabe? Acho que eu tenho mais de 600 alunos no Brasil todo, já, né, que a gente andou passando já por vários lugares do Brasil, nunca perdi nenhum aluno. Tem aquele aluno, assim, que eu sinto que ele vai, que ele tá com dificuldade, ele tá querendo desistir, mas eu encosto nele e falo, vamos lá, eu vou te ajudar aqui, pego na mão se for preciso, né, tenha aquela paciência, conversa, vamos tomar um cafezinho, toma um cafezinho, vamos voltar. Então, assim, acho que a gente tem que ter essa, essa, essa coisa, é, de ser solidário com a pessoa que tá com dificuldade, né, relaxa um pouquinho com ela, depois volta e as coisas começam a acontecer no momento, né. Porque essa, essa técnica é muito curiosa no sentido desse lance de você ter que lidar com a frustração mesmo, porque é, é frustrante no início, é muito frustrante, mas depois que você atravessa a fronteira, que a pontada não engancha mais, aí acaba a frustração, você começa a desenvolver até mesmo a sua própria mão naquilo, porque tem uma viradinha pra direita, uma viradinha pra esquerda, aí dependendo do sentido, você vai, vai ter que se achar de novo, porque o bordado é feito nos quatro sentidos, né, pra frente, pra trás, por um lado, pro outro, cara, mas vai, vai, vai legal. Sabe o que eu, eu sempre comento com as pessoas, e eu mesmo observo, tipo assim, eu me frustro com as pessoas no primeiro dia, eu fico frustrado tanto quanto as pessoas, eu absorvo toda a frustração delas, tanto que eu chego no final da tarde, que eu acabo o primeiro dia de aula, eu, se eu vou pro hotel, eu chego no hotel, eu tô arrebentado, eu consegui absorver todo o sofrimento das pessoas, e aquilo assim, eu, com o sofrimento, porque o primeiro dia é triste, né, é tenso tanto pra mim quanto pras pessoas, porque, né, as pessoas estão com dificuldade de aprender, eu tô lá tentando passar, mas em compensação, no terceiro dia, eu olho pras pessoas, eu começo e falei, é só Nelson, e eu achava que não ia conseguir, eu tava pensando em desistir, eu tava, eu cheguei chorado de noite, eu passei a noite inteira pensando nessa bendita pontada. Chega a ter pesadelo. Isso, é, só que tem pesadelo, eu tenho aluna que conta uns sonhos que teve, assim, uma agulha enorme, correndo atrás dela, tentando pegar ela, sabe, umas coisas assim, sabe, do outro mundo, mas eu acho legal, porque, assim, é, a gente sabe que uma coisa assim, uma técnica que não é fácil, e a gente consegue realmente passar. Eu tenho muitos alunos que compram o nosso DVD, né, eu tenho um DVD já sobre o curso, muitos alunos que compram o DVD, e muitos aprendem pelo DVD, eu fico paz no DVD, mas isso é uma questão, assim, de, né, de vontade, né. E também de perfil de aluno, né, algumas pessoas são mais autodidatas, você dá um pouquinho ali pra pessoa, ali engatinhou, daqui a pouco tá correndo, já outras pessoas têm um jeito diferente. Tem umas alunas, eu tenho pessoas que compram o DVD também, que eu acho engraçado, né, agora às vezes uma menina me ligou, Nelson, é, eu comprei seu DVD, Nelson, eu queria saber se tem tal coisa, tal assunto no DVD, eu, claro, né, assim, sabia que tinha, mas você viu o DVD inteiro? Não, não, eu não vi o DVD inteiro, então, a pessoa, ela quer aprender, mas ela, ela não tem, ela... É, isso acontece no meu canal também. Ela não tem o tempo, ela não tem a disposição, ela não tem, ela quer chegar, olhar e pum, né, é como se fosse aprender muito rápido, e como uma técnica difícil, então fica meio no ar a coisa, mas, assim, é, eu tenho muitos alunos que mandam pra Nelson, ó, já estou fazendo, chegou no meu DVD a semana passada, ó, já estuvei nas primeiras pontadas e coisa e tal, ó, eu fico muito, muito animado, muito alegre, né, com a situação, porque a gente sabe a dificuldade que é de aprender. Muita gente quer aprender, não tem condição de vir até, não é nem por falta de dinheiro, é por falta de tempo de vir de outro estado pra Curitiba ou ir até onde estou, então, assim, a pessoa quer, mas não tem como, é, então, assim, eu sempre falo nos cursos também que as pessoas que estão ali fazendo o curso, não, elas têm o, tem que se, né, é, é, que, agradecer muito pela oportunidade, né. É, de estar numa cidade perto. É, não é, não é questão de dinheiro, como eu falei, não é questão de dinheiro, é questão de oportunidade, realmente, são poucas pessoas que dão esse curso no Brasil, né, e que fazem acontecer, então, assim, é uma oportunidade única, praticamente, né. É um tesouro que se acha, né. E, realmente, essa nossa técnica, essa técnica de bordado, de bastidor, ela estava morrendo no Brasil, ela estava, assim, contanto que quando eu comecei a dar esses cursos, muita gente virou o nariz pra mim, sabe, falou, pô, o Nelson tá ensinando aí, vai encher de bordador pro Brasil inteiro aí, e vai, e vai, vai ficar difícil pros bordadores que tem aí, né, né, vai ter muito... Porque é um grupo muito seleto, né, pouca pessoa, pouca pessoa fazia. Poucas pessoas, e, assim, tem muitos bordadores, assim, escondidinhos por aí, que não podem nem ensinar, mas nem pagando, entendeu, porque eles não querem concorrência, né. Que bobo, né, quanto mais a técnica crescer no país, é melhor pra todo mundo. Eu, por exemplo, assim, eu tenho duas pessoas, assim, que foram, assim, essencial na minha vida, na relação abordada, é o Claudio Vachini e o Ricardo, esqueci o nome dele, mas, assim, são pessoas, assim, que foram, assim, sabe, comecei com um, terminei com o outro, foi muito, sabe. É legal quando a gente encontra uma pessoa generosa, assim, né. É, ensinaram tudo que eu tinha que ensinar, com dois anos de bordado, eu já comandava um ateliê que tinha... Era isso que eu queria te perguntar mesmo, como foi que você aprendeu, porque quando a gente vê que tem alguma pessoa ensinando esse tipo de técnica no Brasil, a gente se pergunta se ela, por acaso, não viajou para a Europa a aprender esse trem. Então, na verdade, essa técnica eu aprendi aqui em Curitiba mesmo, né. Cara, que legal isso. Por 14 anos, eu sempre gostei muito de desenhar, né, eu sempre tinha habilidade com caneta, com lápis, de desenhar e com tal, e eu arrumei uma namorada que ela trabalhava num ateliê. Então, todo dia eu ia lá buscar ela no ateliê e o pessoal lá começou a invocar comigo, que eu estava incomodando, né, todo dia lá, né, todo ano lá. Aí, esse Ricardo, que eu te falei, que é uma pessoa que eu comecei com ele, ele falou, cara, ao invés de se ficar aqui, é, todo dia incomodando aqui, então já vem, trabalha com nós aqui, nós estamos precisando de... Que legal! ...que você fica com nós aqui, fica perto da tua namorada. O que você acha da ideia? Na hora, eu abracei a causa, né. É, tudo pela namorada. É, tudo pela namorada. Entrei para o ateliê e tal, comecei a abordar, comecei a treinar, na verdade, né, eu lembro que naquela época, pra gente aprender, era uma coisa mais difícil, levou uns 15, 20 dias pra me aprender, né, era demorado, porque você aprendia olhando só, a pessoa não te falava, ó, não tinha uma didática, né, ela só falava assim, ó, você põe a agulha assim e sai assim, ponto final. É na raça. E se vira, eu lembro que na época, hoje eu cobro lá alguns poucos arremates das pessoas, mas eu lembro que na época a gente fazia mais, a gente fazia mais, acho que uns 500 arremates a gente fazia, entendeu? Por isso que você ficou tão rapidinho nesse negócio de arremate. O que que eram aqueles arremates? Era muito arremate, fazia um quadrado enorme e tinha que encher aquele quadrado de arremate, era assim, terrível. Mas assim, bora, vamos pra frente. E, na verdade, assim, comecei lá e fiz com o Ricardo e fomos, né, alguns tempos com ele. E logo em seguida acabei de fazer o curso, já me puseram numa roupa enorme, num estilo longo, todo chapado de labirinto. Me lembro até hoje um dourado velho. Lembro até hoje a roupa que era toda labirintada, linda, ficou maravilhosa. Então, aquilo me encantou, falei, é isso que eu quero pra minha vida. E acabei ali, engatei. Dois anos depois, eu já era chefe, nessa minha empresa, eu já era chefe, eu tinha mais de 17 bordadeiras, né? Olha aí. Eu que já desenhava todas as roupas do ateliê, né? Depois desse eu tive mais um mestre, que foi o Claudio Vachini, que foi um inspirador também, ele desenhava assim, até hoje ele desenha, já é um senhor, né? Tudo em Curitiba mesmo. Tudo em Curitiba mesmo. E assim, então ali eu acabei, a gente acabou aprendendo muito, né? Virei, né, comecei a cuidar de 17 funcionários, bordado pra todo lado. O nosso bordado aqui em Curitiba aí, era poucas pessoas mexiam com esse tipo de bordado. Era sempre pra roupa de festa mesmo, assim, pra aluguel, essas coisas? Não, na época não era pra aluguel, na época era só venda. O ateliê que eu trabalhava... Que chique! Exportava a roupa, exportava a roupa. Ah, pra fora! Era muita roupa, nós fazíamos, nós tínhamos 17 bordadeiras, tudo abaixo do outro, todas assim, bordadeiras assim, sabe? E essa galera fica toda reunida dentro do lugar, do estabelecimento? Tudo, tudo, era uma sala bem grande, ou tinha duas, três salas espalhadas, né? Como é que você caiu de paraquedas aí, na ideia de começar a ensinar? Então, ensinar... Na verdade, eu sempre ensinei. Quando eu trabalhava no satélite, a gente sempre tava formando bordador. E precisava mais de uma hora, então a gente sempre tava ensinando. Mas não tinha a didática ainda, né? Eu tava sem a didática. Eu ensinava conforme a gente aprendeu. Então, ao passar dos anos, eu comecei a postar alguns trabalhos meus na internet. Ah, a internet aí, fazendo os de milagres. A internet apareceu na vida da gente. Até então, era o simples Nelson Muniz que bordava pra lá e pra cá e ninguém conhecia. Ninguém sabia da existência dessa técnica. Até que apareceu uma menina de Goiás, que ela viu uma postagem de um bordado que eu fiz. Eu fiz uma postagem boba, assim, falar, vou pôr de bobeira. E postei, e ela viu, achou essa postagem e me ligou. Me ligou, achou meu contato, me ligou e perguntou se eu dava aula. Ah, eu não dou aula. Ela custava, não, mas vai, vai ser o preço que eu acabei fazendo o curso com ela, acabei dando o curso pra ela. Aí, eu vi uma grande sacada. Poxa, esse curso, muita gente quer aprender. E ela também começou a me incentivar, falou bastante sobre o assunto. Falou sobre a técnica do Univirio, que eu não conhecia a técnica do Univirio. Eu conhecia o bordado. A técnica de Curitiba, que você conhece. Eu nem sabia que tinha um nome, né? Aí, ela contou a história, ela entrou no site, mostrou pra mim de onde que veio. Ela contou pra mim, porque foi 1760, 1750, coisa assim, não lembro muito bem a data. Mas ela contou a história, mais ou menos pra mim, mostrou onde que tava. Eu fui lá, dei uma lida também. Eu falei, caraca, eu tenho um tesouro na mão e não tô sabendo. Caraca, é mesmo, Nelson, olha aí. Muita gente que borda hoje, que tem um tesouro na mão e não sabe. Eu acho que é um tesouro isso. Não é um tesouro financeiro, mas é um tesouro assim, de conhecimento. De conhecimento. Por isso que eu acho que a gente não deve reter o conhecimento. Eu acho que tem que se passar. Eu tô numa idade já que eu não tenho que reter nada. Eu tenho que passar, deixar um legado. Eu quero deixar um legado muito grande. Falar, ó, Nelson, realmente ele espalhou essa técnica. Não deixou correr. Eu acredito que a gente vai conseguir isso. Ai, com certeza. Muita gente vai escutar isso e vai falar assim, Nelson, ele acabou, acabou, ele encheu de guardador pra todo lado. Mas eu acho assim. É isso aí. O espaço tem pra todo mundo, o Brasil é muito grande. É. Hoje os maiores, os grandes costureiros hoje estão conhecendo essa técnica. Engraçado que muita gente não conhecia essa técnica, né? Hoje eles já estão conhecendo a técnica, o tanto que estão levando professores pra dar aula dentro dos ateliês, né? Ateliês grandes, né? Estão levando essa técnica. Eu tive várias. Eu tive a oportunidade. Pra treinar os funcionários, no caso, né? Pra treinar os funcionários. Eu tive a oportunidade de ir na Bárbara Mello. Tive a oportunidade de ir na Patrícia Bonaldi. E outros estudantes por aí, né? Arrasane! A gente consegue, sabe, ter uma visão melhor de realmente que é necessário deixar esse legado, né? A gente não pode deixar parado. Hoje em dia eu brigo muito, brigo muito, tô lutando pra me entrar da curso em faculdade. Não como professor de faculdade, não é isso, né? Teria que ter uma faculdade. Mas assim, eu fico muito triste quando uma aluna de moda vem conversar comigo e fala Nelson, na minha faculdade eu comentei com meus professores de moda, ninguém conhece essa técnica. Olha aí, como pode isso? Então é uma faculdade de moda que não conhece uma técnica francesa, técnica do Niville, que uma técnica que Jor, Normand, Versace, todos esses grandes cultureiros europeus usam, usam, né? E ninguém conhece. Eu acho que é muito triste em ver o que que, como uma faculdade, ela tá faltando algo. E cobram 2.800 de mensalidade. Mais ou menos isso, né? Vem isso daí. Eu fico muito triste em saber que uma faculdade não tem conhecimento da técnica. É que eles estão muito preocupados em ensinar as pessoas a fazer roupa de Barbie. Sabia que tem isso na faculdade? Eu não pago por isso, não. É frustrante, né? Eu acho muito triste. Claro que é. Olha, Nelson, eu sou fã do curso técnico, do curso solto, do curso profissionalizante, do curso que você escolhe, com quem você vai fazer o curso, aonde, quanto você vai pagar, por quanto tempo e o que você vai aprender. Porque se eu entro numa faculdade e eu pago, sei lá, 2.800 por mês, fora isso, gasto o meu tempo, eu não sei em quanto tempo que tá hoje a formação de moda, mas sei lá, 4 anos, deve ser 3,5? 4 anos. 4 anos. Aí você, não é só uma questão de gastar o seu dinheiro, é de gastar o seu tempo. Eu já vou fazer 30 esse ano. Eu não quero esperar a minha formação pra quando eu tiver 34. Eu vou fazendo tudo soltinhos. Preciso aprender modelagem? É modelagem que eu vou pagar aqui o curso. É bordado de Luneville, então eu vou pagar esse curso aqui. E outra, o que vai adiantar eu pagar esse valor todo, se algumas coisas a faculdade não vai me ensinar? Por exemplo, você não sai de uma faculdade de moda tendo o mínimo de formação pra ser empreendedor, por exemplo. Pra abrir o próprio negócio. Mas se você entrar numa sala de aula dessas faculdades e perguntar, Ei, querido, qual o seu sonho? O aluno vai dizer, meu sonho é ter minha própria marca. Só que a faculdade te forma pra ser funcionário de uma marca que já existe. Então, assim, é totalmente incoerente eu pagar por um serviço, pagar por uma coisa que nem tá oferecendo exatamente o que eu quero. Olha, eu não sei se é porque eu nunca tive bolso pra pagar uma faculdade, que é que eu tenho essa visão. Pode ser. Talvez se eu tivesse dinheiro ou vindo de alguma família mais abastada, de maneira que 2.800 por mês não me custasse nada, ou não custasse nada pro orçamento da minha família, talvez eu tivesse uma visão diferente. Eu só sei que, do ponto em que estou e da condição social que tenho, ou que nasci, que sempre tive, e que me posiciono até hoje, eu acho muito dinheiro, e outra, acho muito dinheiro numa coisa que não dá o retorno que eu gostaria. Não é só muito dinheiro de uma maneira geral, é muito dinheiro para pouca coisa, é pouco retorno. É, eu acho assim também, deixando esse mesmo gancho seu, é uma coisa assim, você faz uma faculdade de moda, terminou a faculdade, pegou o certificado, o que que você vai fazer aquele certificado no teu ateliê? Pois é. Na tua marca, aonde você vai pôr o certificado? Assim, a gente não pode falar muito de faculdade, eu tô querendo entrar na faculdade, tô metendo pó na faculdade, eu coloco. Não vai dar certo. Vamos cortar essa conversa. Mas é um recado, é uma coisa certa. É. Se você tem o que ensinar, você tem bagagem para ensinar, você tem que estar lá. A gente vê por aí, tem um monte de professor de faculdade fina no Brasil, que a gente encontra por aí nas internets da vida, e o que a pessoa tem é egocentrismo. Ela dá aula para os alunos como se estivesse em Paris. Acorda que você está no Brasil, querido, tá? Seus alunos são brasileiros, eles pegam ônibus e metrô. Talvez esses que pagam 2.800 não façam tantos sacrifícios financeiros. Mas, tipo, o cara vive no mundo da lua. Acorda, rapaz. Os professores têm que botar o pé no chão, eu acho. Ah, enfim. Também já meti o pau também. Já encerramos todos. Mas é bem isso. A realidade nossa é muito complicada. Porque, assim, como eu falei, eu converso com muitas alunas, mas eu vejo a necessidade da moda, da arte no Brasil, ela ser diferenciada. A realidade da moda no Brasil é diferente, na verdade. É tudo para onde? Não é para... Você não tem tempo para ficar pensando o que vai fazer. Você tem que ir lá e fazer. A cliente chega hoje e quer a roupa para amanhã, depois da manhã, final de semana. Uma roupa toda elaborada. É, o importante é o resultado, saber realizar. Vai ficar gastando 4 anos. Mas, né, você tem que ter um certificado, tem que ter uma formação. É válido, né? É válido. É válido. É válido. A gente fica, assim, mais ou menos em cima do muro. Mas tem que melhorar. Eu acho que é isso. Alguém tem que falar para eles. Ô, querido, acorda aí, vamos melhorar esse negócio. Não é que é de tudo ruim, né, gente? É uma instituição renomada. Mas, ah, vamos acordar para a vida. Não, ela funciona bem. Ela funciona bem, mas, assim, ela tem sua... Está faltando algo mais, né? E quem paga é cliente. Eles têm que entender isso também. Eu não estou ali para ficar pagando pau para a instituição que tem, ai, 30 anos de história. Mas, no final das contas, o dinheiro que eu pago todo mês não está me valendo, não está dando retorno do que eu gostaria pelas informações que eu gostaria de aprender na faculdade. Então, tem que acordar para a vida. Eu acho que faculdade, acho que modelagem em cima direito, ou... Ah, eu recebi um direct no Instagram essa semana, da menina falando que na turma dela, ninguém aprendeu modelagem. Ela assistiu um vídeo meu e conseguiu fazer um macacão, sei lá, alguma coisa que ela conseguiu fazer. Conseguiu fazer por ter entendido. Então, é mais ou menos isso. Pois é. São poucas faculdades que tem máquinas de costura, que tem uma sala de máquinas. São poucas faculdades. Ou então tem um monte de máquina doméstica. Como se a gente desse produção em máquina doméstica. A gente usa industrial, querida. Acorda, dona faculdade. Nós metemos o pau legal. Corta isso. Eu vou cortar, não. Nunca mais vou conseguir entrar em faculdade. Não, Nelson. A gente está falando para elas melhorarem, Nelson. Elas têm que melhorar. É, vamos lá. Então, bora lá. Mas é isso mesmo. Então, vamos voltar lá no nosso assunto. O que nós vamos... Nós caminhamos para um lado que não tinha nada a ver. É, é isso mesmo. Agora, Nelson, vamos explicar um pouquinho aí para a galera. Como é que a gente consegue diferenciar uma técnica de bordado que seja melhor dependendo do negócio da pessoa. Por exemplo, a sua técnica aí com bordado de bastidor, na minha opinião, é perfeita para ateliê com vestido de festa, vestido longo, porque ela é muito rápida. Você consegue fazer um vestido todo bordado, de cima a baixo, vestido longo, frente e costas, relativamente rápido. Você começa a fazer ali as pontadinhas e o bordado está pronto. Ou então, como você falou, na barra ali do vestido da noiva, 12 metros, 8 metros. E a gente consegue desenvolver bem, na minha opinião, é a maior vantagem aí do bordado de bastidor. Em compensação, se a pessoa tiver, por exemplo, um negócio onde o bordado dela é aplicado numa t-shirt de malha, ou então numa calça jeans. Por mais que a gente consiga fazer no bastidor e aplicar nessa peça, ela meio que fica desengonçada ali, porque tem o volume da pedraria, o volume do tulha. Você reaplica, costura por cima, coloca umas miçanguinhas faltando ali, aí fica pesado. Imagina se for uma calça jeans, que tem o tecido grosso e é apertadinha no corpo, pesa, né? Então, assim, tem técnicas que são melhores dependendo do negócio da pessoa. Então, vamos comparar aí a sua técnica com o bordado de bastidor, como, por exemplo, a técnica que eu apresento lá no canal, com a agulha comum. Então, tem outras técnicas pelo mundo, tem o bordado zardose, tem o bordado indiano, tem várias coisas. Tem o bordado japonês, que a gente também, do lado aqui do Brasil, nem conhece, mas eu vejo na internet de vez em quando um monte de técnica. Então, assim, o que você acha aí que é mais legal, a maior vantagem, dependendo do negócio da pessoa? Então, Fernanda, na verdade, vantagem e desvantagem tem todas as técnicas. É isso aí. A vantagem do bordado em bastidor é, como você falou, a rapidez, né? Eu acho que a rapidez é uma coisa que ela funciona muito, ela é muito válida, né? Sim, faz toda a diferença. E tem a perfeição, né? Eu acho que o bordado em bastidor, não, não, deixando, não estou falando de outras técnicas, quando o bordado em bastidor, a perfeição dele é muito grande. Se o bordador for um bordador bom, você vai fazer uma linha reta, é a linha reta, não vai ficar torta, né? É a linha reta mesmo, não tem como ficar torta. Você vai fazer um desenho, um arabesco, se bordou em cima do risco, o desenho fica perfeito. Eu acho que a perfeição do bordado é uma coisa que ela conta muito, certo? Você vai fazer um xadrez enquadriculado, ele fica perfeitinho, ele não fica meia boca, ele fica perfeito. A pessoa bordou certinho, fica perfeitinho. Eu acho que a perfeição e a rapidez do bordado, isso eu acho que é a maior... Vantagem. É o melhor dele. A melhor vantagem que dá é a rapidez e a perfeição. Em relação ao bordado em si, por exemplo, o vestido longo, o vestido longo, pra você fazer um vestido longo à mão, o que que acontece? Você vai ter que riscar todo ele sem... já pronto. É muito difícil você riscar em cima de várias curvas, né? Em cima do tecido. Depende, né? Eu já tô acostumada com isso aí já. É, a pessoa costuma. É, a pessoa costuma. Mas tem a sua dificuldade, a pessoa fica bom nisso, mas tem... Riscar no plano é muito mais fácil. É, tem a sua dificuldade, tem. A pessoa costuma, costuma. Mas assim, em relação a comparar um com o outro, o bordado do bastidor fica muito mais tranquilo, porque é um tecido que já tá esticado, tá plano. É. Tem a modelagem, riscou na modelagem, você vai passar da modelagem pro plano, a coisa vai ficar simples demais, né? É. Acho que também, assim, é um bordado também pra quem tem uma estrutura maior. Porque a pessoa vai precisar de um bastidor de dois metros, ou um bastidor grande. Só dela precisar de um bastidor, ela demanda mais espaço. E a agulha específica pra isso, você compra a agulha e depois vai trocando as pontas. Mas a primeira agulha que você compra não é tão barata, assim, não é um... Não é como você ir num armarim e comprar uma agulha de 10 centavos, 15... Então, assim, talvez apresente essa dificuldade de início. Mas foi o que eu falei, se a pessoa tem um ateliê de moda festa, essa pessoa já tem uma estrutura. Mas se for comparar, por exemplo, comigo, eu comecei a abordar com 12 anos, numa confecção no Rio de Janeiro, assim... Não era uma confecção, na verdade. Era um grupo de mulheres que se reuniam pra prestar serviço, como se fosse terceirizado pras lojas. E eu entrei ali com 12 anos, tinha mulheres de todos os tipos, a maioria delas, assim... Ou mãe solteira, ou que não conseguia trabalhar fora e precisava complementar a renda, alguma coisa assim. Se naquela época alguém falasse, ó, pra você aprender a abordar e trabalhar, porque a intenção de todo mundo ali era trabalhar e garantir o dinheiro do pão de cada dia, se falasse, ó, você precisa de uma agulha que custa 120 reais em um bastidor de 2 metros, ninguém ia poder aprender. Então, é acessível, às vezes, dependendo da técnica, uma pode ser mais ou menos acessível. E a gente bordava pra confecções, assim, grandes no Rio de Janeiro. Animale, Folic, esse tipo de marca. E o que acontece? Quando você trabalha numa produção, assim, industrial, onde a marca é grande e vende centenas de peças iguais, P, M, G, GG, não faz sentido pra aquela marca ter uma equipe de bordadeira gigante trabalhando num bastidor, num galpão que ela vai ter que sustentar, apagar luz e não sei o quê. É mais vantagem pra aquela marca fazer todas as peças que, geralmente, não são vestido de festa, mas são roupas, assim, até de alfaiataria mais elaborada, mas vestido de festa. Não é. E ela faz aquele monte de peças, centenas de peças, enfia tudo numa bolsa e manda pra essas equipes. Entende? Ela não tem trabalho de logística. Porque se fosse depender pra essa marca ter que abastecer um galpão com um monte de bordadeira, sustentar aquele povo todo e depois ter que pegar o produto, o bordado aplicado, colocar na roupa. tem vários processos. Se o bordado é feito com a agulha de mão, o processo é um só. Fez a modelagem, costurou, bordou, tá pronto. Entende? Dependendo se for pra indústria, né? É, eu acho que essa diferença, ela existe. É uma questão de adaptar. Eu vejo assim, hoje eu tenho muitos alunos, vários alunos, que eles fazem jaquetas, camisetas, usam aplicações. A aplicação, ela funciona também. É que nem você falou. Depende da pessoa. Mas assim, a aplicação, por exemplo, eu tenho alunos que já fazem camisetas, jaquetas, essas coisas assim. E vendem, estão indo super bem, né? Mas também temos alunos, aquela coisa assim, do vestido longo, que nem você falou. O vestido longo... Cara, é show pra vestido longo. Essa técnica é perfeita pra festa, moda festa. É. Não tem pra bater. Eu acho assim que você pega um vestido longo, põe no bastidor, você vai vendo o que tá acontecendo com ele, você vai acompanhando passo a passo o que tá acontecendo com o vestido. Então, ele não tem aquela coisa assim, pô, mas tá faltando isso aqui, aqui. Tem que fazer do outro lado igual, né? Aquela visualização de, né? Tá diferente aqui, tem que fazer... Não, no bastidor não. No bastidor você consegue ter, visualizar ele por inteiro. Então, assim, na verdade, assim, as dificuldades... Depende, é isso. Não tem como falar, comparar um com o outro. A única comparação que dá pra fazer, realmente, é a questão de... Nós estamos falando no começo. É que ele é rápido e é perfeição. Não que um bordado à mão, que um bordado à mão não seja rápido, não seja perfeito. Conheço pessoas bordadeiras à mão aí que são... Meus bordados são perfeitos, rapaz. Tá pensando o quê? Mas é mais demorado, sim. É, é bem mais demorado. A perfeição, ela está na pessoa. Ela não está no bordado. Na técnica, é verdade. A perfeição está na pessoa. Ela não está na técnica. Então, eu sou uma pessoa perfeita. Isso aí que você quis dizer, né? Eu tenho alunas que mostram o trabalho delas pra mim. A mão, eu fico se de queijo. Falei, mas o que essa mulher está fazendo aqui pra fazer um curso desse comigo? Se ela tem essa perfeição toda aqui no bastidor, na mão. Você entende? Então, assim, é uma questão de perfeição. É de pessoa, não é a técnica. A técnica, a pessoa aprende e ela vai definir se ela é boa ou não, né? Porque tem como a pessoa ser desleixada em qualquer técnica. Porque é a pessoa que é desleixada. É, é da pessoa, não é da técnica. Não é da técnica, é. Eu tenho pessoas assim que, né? Ah, mas essa técnica é difícil, fica tudo torto. Não. Quem fica... É a pessoa que não está conseguindo pôr a coisa na linha reta. Simples assim. Não é a técnica. A técnica, ela faz a coisa acontecer. Tipo assim, bordado a mão. Tem gente que faz um xadrez ou uma linha reta. 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 Mas tem gente que você olha assim e fica tudo tremido. É. É técnica. É verdade. É. É a pessoa, né? Mas isso está em todo lugar. Mas eu acho que é válido a gente mostrar, falar assim, comentar para a galera isso. Que se ela tiver um ateliê de moda festa, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é essa. Faça, estude essa técnica do bordado de bastidor. É claro que tem como você desenvolver o seu bordado de moda festa com outras técnicas. Mas essa do bordado de bastidor é muito boa. É muito boa. Qualquer pessoa que tenha um ateliê de moda festa no Brasil ou que pense em ter, está montando o seu ateliê, costura. Enfim. Investe aí nesse tipo de curso porque é muito válido. É muito rápido, Nelson. Nelson, é muito rápido, Nelson. Dá vontade de gritar. É muito rápido. Mas é realmente assim, a gente, como nós estamos indo em vários ateliês no aula agora, a gente percebe a empolgação. O que é que eles falaram para você nesses ateliês aí que você foi? Então, a gente percebe a empolgação das pessoas, né? Falando sobre o curso, sobre o que ela quer fazer, o que ela quer montar uma coleção assim, montar uma coleção assada, que vai diferenciar os bordados. Então, a gente percebe que realmente essa técnica, ela vem para mudar. Ela vai mudar muita coisa. Ela vai mudar aquela coisa de, ah, vou bordar uma rendinha aqui, vou pôr um bordadinho de renda aqui, ali e tal. A renda funciona. Ela funciona muito bem, a renda. Mas, assim, é uma coisa assim que tem muita renda, né? Hoje você tem que, no seu ateliê, você tem que ter um diferencial. E qual que é o diferencial? É bordar inteiro em pedraria, bordar inteiro, mudar o desenho. Sem base e você faz tudo na pedra. É. Porque a renda serve de base e a gente coloca uns brilhinhos por cima. Com essa técnica, a gente faz tudo, cada um dos desenhos só com pedra. Vale muito a pena, eu acho que, assim, muda totalmente o estilo das roupas. Hoje a gente percebe que se o ateliê tem umas roupas todas em pedraria, o diferencial dessa loja é isso. Você vai numa loja que tem um monte de renda, não tem nada em pedraria, só em pedraria, as pessoas dizem, pô, mas essa renda é igual a essa. Aquela lá, acaba sendo muito parecido, né? Você não tem o diferencial da tua loja. Então, esse bordado, ele vem como diferencial, ele não vem como só mudança, mas ele vem como diferencial, o diferencial pra tua loja, né? Quando você ensinou a sua técnica lá nesses ateliês que você falou, da Bárbara Mello, da Patrícia Bonaldi, como é que foi a recepção deles aí em relação à técnica e de como eles faziam antes? O que é que você sentiu aí? Você pode falar alguma coisa pra gente ou é confidencial? Não é que eles falam assim, é assim, o que acontece? Muitos ateliês, eles têm essa noção que eles precisam de um diferencial, como eu estava falando, né? Então, nesses lugares que a gente passou, eles estão precisando de um tipo de diferencial. E eles estão assumindo essa coisa de que vão precisar realmente mudar, né? Porque o mercado, eles estão pedindo diferente, né? Hoje em dia, as rendas, hoje em dia, estão vindo aí, renda, 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 renda. E as funcionárias gostaram? Sim. Como é que foi a recepção das pessoas lá? Na verdade, assim, foi um susto, né? Não sei de nada, meu Deus, vão aprender do zero. Então, assim, o choque é grande, porque a pessoa, ela nunca viu como funciona, né? Porque são pessoas simples, são funcionários, que não conheciam a técnica, não sabiam nem da onde que era a técnica, né? E, de repente, se depararam com uma agulha que não era agulha pra elas, era um instrumento de trabalho diferente, né? E a técnica, e a coisa até, elas conheciam a agulha, conheciam o vestidor, aquela coisa toda, foi assim, foi um choque, né? Cara, que legal deve ter sido, você chegar lá com as novidades todas. Funcionou, eu acho legal isso que funcionou, né? Isso, e a gente acaba formando uma humanidade por lugares que a gente passa, né? E a gente sabe que alguns lugares funcionam, outros não. Que legal. O lugar que não funciona não é pelo fato que não aprenderam, é pela falta de tempo, aquela coisa assim, pra você mudar o que você tem hoje, é pra um outro segmento, uma outra técnica, outra maneira de você trabalhar, isso também é complicado, não é fácil. Porque tem que começar do zero numa outra técnica, né? Então assim, isso acaba se tornando meio frustrante, meio difícil. Mas em vários lugares que a gente passou aí, rola legal, pessoas, pessoas me ligam, né? Olha o que eu tô fazendo assim, tô fazendo assado. Ah, que demais. Tiram dúvidas comigo, eu brinco muito que as pessoas, como a gente, eu deixo meus contatos, e falo, ó, precisando, vocês entram em contato, e as pessoas entram em contato mesmo, né? Sabe? Tem hora assim que eu fico até meio perdido. Falei, quem que é essa pessoa? Porque a pessoa manda uma mensagem, se importa, daí não sei quem que é quem, porque é tanta gente que a gente, né? Eu falei, quem é você? Porque tem muita gente, a gente acaba, e assim, em todo lugar que a gente passa, a gente deixa lá, nessa coisa, ó, precisando, me liga, manda mensagem, dúvidas, manda mensagem, dúvidas, perguntas, porque você não pode só ensinar e soltar a pessoa, né? De qualquer jeito, eu acho que você tem que dar um suporte pra elas, né? Eu não falo suporte da pessoa ficar todo dia lá, né? Babar na minha orelha, né? Por favor, vá tocar sua vida com independência. É, eu acho que você tem que tentar criar, tentar, sabe? Não ter preguiça de pensar, eu sempre falo ao pessoal, vocês não tem que ter preguiça de pensar. Nossa, é muito chato, aluno que tem preguiça de pensar, igual essas que assistem o vídeo da gente, e o que ela tá perguntando tá no vídeo, e ela tá me perguntando no comentário, às vezes ela exige que eu responda rápido, poxa, você não me responde, eu tô te perguntando, mas a resposta tá no vídeo que ela não assistiu direito. Mas assim, a gente faz a parte da gente, certo, né? No medida do possível, porque a vida da gente também é corrida. E a gente também vive, né? É, muita gente fala, poxa, você não responde, Nelson. Pô, não, eu respondo na medida do possível, né? Porque a vida da gente continua, de repente eu tô em sala de aula, não posso responder na hora, que nem você falou, a pessoa cobra, mas, né? Mas é isso aí, mas seu trabalho é encantador, Nelson, a sua dedicação é encantadora, o que você ensina, como você ensina, e a sua paixão também na hora de transmitir o que você sabe? E isso é muito, muito, muito legal. E depois dessa conversa toda, vamos ao nosso arremate do episódio de hoje. Se tem uma coisa que é certa nessa vida, é que sempre temos que aprender um pouco mais, e quem trabalha produzindo roupas, experimenta aí dessa certeza todos os dias, seja na costura, na modelagem ou no bordado, não há conhecimento que baste, e nada é feito só de um jeito. Tem várias maneiras de chegar no mesmo resultado, e o mais interessante dessa vida é a gente passear por todas essas técnicas. Eu espero que o episódio de hoje tenha esclarecido a todos vocês sobre essa técnica do bordado de bastidor, e que vocês estejam preparadas aí pra iniciar mais uma jornada de aprendizado, já sabendo que rumo seguir e que resultado maravilhoso você vai encontrar aí nas suas peças bordadas. Eu quero agradecer demais a presença do Nelson aqui com a gente, muito obrigada, Nelson, por ter tirado um tempo aí dos seus cursos, das suas atividades, pra conversar com a gente, dividir todas as suas experiências maravilhosas. Muito obrigada. Obrigado eu. Obrigado eu pelo convite, Fernanda. Você sabe que desde a primeira hora que você falou, me convidou aí, já foi de primeira, já aceitei, porque além de tudo eu sou teu fã também. Ah! Ah! Eu vou te agradecer pelo carinho, pelo carinho que você tem pela gente, pelo nosso trabalho, mesmo que você já fez o curso comigo também. Então nós já se conhecemos pessoalmente e eu sei o quanto que você é maravilhosa. Ah, imagina! Eu vou falar, repete, repete. Mentira! Você é maravilhosa, né? E assim, sabedora é do conhecimento que você fala. Você sabe o que você está falando. Você não está aí de graça fazendo, falando coisas ao vento. Você realmente está falando coisas que são muito importantes para muita gente, muita gente te acompanha, muita gente realmente está aprendendo muito com você. Quando eu falo de Fernanda Eto, ah, eu conheço a Fernandinho, ah, eu tenho uma mensagem para ela. Então assim, né? A menina que eu te falei lá no começo lá é a Patrícia, é a Patrícia de Roraima. Roraima. Ai, Patrícia, um beijo para você! Eu sou de Roraima. Olha, lá de Roraima, ela acompanha. É, então ela disse que ama você, adora. Um beijo, Patrícia, muito obrigada pelo carinho. Então, é assim, você está aí, está na boca do povo brasileiro também. Olha aí, que chique! Então, Nelson, deixa o seu contato aí para a galera. Onde é que a gente te acha na internet, o seu site, suas redes sociais? Então, pessoal, aí eu vou deixar meu contato aí para vocês, né? O nosso telefone aqui do nosso ateliê de Curitiba aqui, que a gente tem, nós temos já um trabalho diferenciado. O nosso contato aqui é o 41-3018-0490. O meu celular, para quem precisar entrar em contato comigo aí, é o 41 também, 9966-7301. E temos as redes sociais lá. O nosso Facebook é Nelson Muniz, né? Só Nelson Muniz. O Instagram, que também eu acho legal o pessoal ter o Instagram aí, é Nelson Muniz com dois E no final. Fica bem fácil de achar. Tem umas fotos lindas, uns vídeos dos bordados, para vocês verem aí. O Instagram vale muita pena você entrar lá. É, que dá para ver. O nosso site também, que é o www.bordadoembaixador.com, né? Que é no site que acha o curso, né? Online. Isso, lá você pode adquirir o teu curso, lá você pode adquirir a agulha, pode ir lá. E ver a agenda, né? A agenda. Isso, exato. Obrigado. Ó, estou vendendo muito bem, rapaz, o seu curso. Está muito boa nessa história, viu? Temos a nossa página do Facebook, a página mesmo, que é o Nuno e Ville, bordado Embaixador. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença, Nelson, aqui com a gente. E para você que nos ouviu, obrigada também pela sua companhia, por ter passado esses minutos aqui com a gente. Um beijo e até o próximo episódio. E para você que nos ouviu, obrigada também pela sua companhia.